Passei grandes dificuldades dentro do clube e infelizmente tem um presidente ali que talvez não vai com a minha cara. Ele começou sua carreira de forma excepcional, colecionou títulos e passagens pela seleção brasileira de base, clubes da Europa e tinha tudo para se tornar um dos grandes goleiros atuando no Brasil. Mas algumas escolhas erradas fizeram Renan acabar esquecido por muitos torcedores. Mas afinal, que fim levou o Renan Ribeiro? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Só que antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora, sem mais enrolação, roda o vídeo. Renan Ribeiro nasceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, em março de 1990. Depois de iniciar nas categorias de base do Botafogo de Ribeirão Preto, o Renan se mudou para BH, para defender o Atlético Mineiro ainda com 15 anos de idade e fazendo o restante da sua formação como atleta pelo Galo. Goleiro titular do Galo na taça BH, o Renan foi decisivo em várias partidas. Para você ter uma ideia, nas quartas de final e na semifinal, ele defendeu quatro cobranças de pênaltis contra o Botafogo e Grêmio, respectivamente. Contra o Internacional, na decisão, ele fez boas defesas e jogou de cabeça em faixada, depois de um acidente que ele teve com o jogador colorado. E isso, claro, fez com que ele chegasse ao elenco profissional em 2009 com muita moral e uma grande expectativa. E o jogador não decepcionou. Nas partidas que ele fez pelo Galo, mostrou grande personalidade. O Galo vivia no momento troca constante de treinadores e, pela preferência de alguns deles, ele alternou momentos entre titularidade e reserva com o também bom goleiro da época, o Giovani. Mesmo tendo passado por um momento muito delicado, quando em 2011 ele perdeu a irmã, que acabou falecendo vítima de câncer, ele conseguiu ainda fazer boas partidas e seguir disputando posição no Galo. Mas a chegada do goleiro Victor, com alto investimento do Galo, ele resolveu então trocar de clube e buscar espaço, já que ele ainda era muito jovem, principalmente falando de goleiros. O Renan então acertou um pré-contrato com o São Paulo e chegou a ficar cinco meses treinando separado no Galo, afastado do elenco, até chegar o momento de ele se apresentar no tricolor do Morumbi. No São Paulo, o Renan Ribeiro sabia qual seria a concorrência. Primeiro teria que esperar por Rogério Senna, já que o jogador era soberano no São Paulo. E depois disputar a vaga com o Dennis, então a tarefa não ia ser fácil. O Renan seguiu trabalhando firme e esperando o Jim que receberia uma oportunidade. E quando ela veio, ele não decepcionou e se mostrou confiante e seguro. Era um forte candidato a ser substituto do Rogério Senna, que se aposentaria no fim de 2015. Acabou dando azar logo no começo de 2016, precisando passar por uma cirurgia no apêndice. E perdeu muito período da pré-temporada. Logo então, ele viu o Dennis ganhar a posição e mesmo sob desconfiança da torcida, foi bancado pelo treinador durante toda a temporada como titular. Foi só com o Rogério Senna como treinador que o Renan viveu um ótimo momento novamente no São Paulo. Primeiro, o Rogério prediu a contratação do Sidão e o Renan pensou logo em deixar o clube. O próprio Rogério Senna foi quem convenceu o Renan Ribeiro a ficar, dizendo que ele teria sua chance no São Paulo. Poucos sabem, mas a chance dele chegou e ele foi o goleiro que mais atuou pelo São Paulo na primeira passagem do Rogério Senna como titular. Bom, o Renan acabou querendo uma valorização e a renovação de contrato que a diretoria não estava disposta a ceder para o jogador naquele momento. E por isso, ele resolveu então deixar o São Paulo e partir para o Estoril de Portugal. Poderia ter ficado num grande clube do Brasil, mas preferiu jogar num clube menor de Portugal. E isso logo de cara não parecia ser algo tão prejudicial para sua carreira. Afinal, o Renan era muito jovem. Em 2018, ele ainda fazia só 28 anos de idade, para goleiro pouca idade. E ele era talentoso, poderia ir para um grande clube depois disso. E foi justamente o que aconteceu. No Estoril, ele brilhou, pegando muito. E por isso, foi contratado pelo Sporting de Portugal. E foi importante no gigante português, nas conquistas da Taça de Portugal e na Taça da Liga, com grandes defesas nos jogos que ele fez. O problema veio depois, quando em dezembro de 2019, o Renan foi encostado pelo Sporting e não jogou mais nenhum jogo oficial. O goleiro foi escanteado pelo time e não recebeu outra chance, ficando mais de dois anos sem disputar um jogo oficial pelo clube. O Sporting tentou negociar o jogador na última janela para clubes do Brasil, do futebol europeu, mas não conseguiu. E o Renan seguiria encostado no Sporting, quando no final de julho, agora de 2022, há poucos dias, uma oportunidade de defender o Awali da Arábia Saudita surgiu. Um clube da segunda divisão da Arábia Saudita. Acabou sendo o destino de um goleiro muito talentoso, que poderia facilmente brigar por vaga de titular num grande clube do Brasil, sem nenhuma dúvida. A verdade é que nós não sabemos 10% do que acontece num grande clube de futebol. Por que o Renan realmente deixou o São Paulo? Por que ele foi encostado no Sporting? Bom, difícil dizer, mas certamente o Renan se arrepende muito de ter deixado o São Paulo, se for só por motivos financeiros. Apesar de tudo isso, é bom lembrar que o Renan, mesmo com tantas coisas que já aconteceram, ainda é jovem para goleiro, tem apenas 32 anos, e pode muito bem dar a volta por cima e quem sabe um dia voltar ao Brasil e mudar toda essa história. Mas e você? O que acha do Renan Ribeiro? Ele era bom goleiro? Teria vaga no seu time? Deixe aqui nos comentários. Não esquece também do like no vídeo. E quanto a mim, você sabe, né? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!